Ai, Baneira Lux, tadinha. Deus tesão mandou um real, Zeus. Cadê o resto dos vídeos da semana, KDA? Eu não sei do que você tá falando. Boa noite. Quem é que namora? Ninguém. Nossa, gente, que depressão. Eu fico. É diferente. Ai, eu fico também, com vontade. Oi, gente. Mais um dia, tá? Dica de aula. Se você quer participar das compras, me segue aqui, ó. O loser tá aqui embaixo. E hoje eu estou com a Evelyn. Quebra cu. Reage. Oi, povo. Então, assim, né? A vida é triste, mas a gente fica seca e feliz jogando LOL. Isso é mentira? Estou aqui com o Matt Castro. Alguém? Nossa, meu Instagram, eu tô solteiro. Quem que você é Castro? Uma pergunta íntima pra você. Meu sobranô. Desculpa aí. Meu Deus. Para de rir. O Gabs. O Gabs é íntimo, porque eu acho que eles já apareciam em vídeos. Oi, gente. O Gabs não está solteiro, tá? Estou sim. Com certeza eu tô. Estou sim. Estou aqui também com o Pussy Fares. Nossa, Pussy. Oi, oi. Boa noite. Nossa, Pussy. Como assim? Que isso? Eu gostaria de dizer, tá? Já vou me defender. Já vou começar com uma defesa. Mas quem morar na minha lane ganha mais destaque. Ganha mais destaque. Aparece demais. Então foi isso, gente. Muito obrigado pelo vídeo. Ai, que preguiça. Desculpa. Ô, de Tristana, que de... Nossa, eu tô achando vocês com muito dinheiro na conta. Não tô entendendo. Isso daqui pra mim é um time de homossexual. Todo mundo tem uma maestria pequenininha. Nem que seja só o biquinho do peito. Gostaria de dizer que eu vou te dar sim. Você não pode... É... Você não pode perder a Mariana, por favor. Eu vou fazer questão de enfiar aquela bola bem... Eu espero que seja depilado. Se for uma bola apelada... Por dois. Nossa, como a gente é bonita. Mas só isso. Eu quero recais. Todo mundo vai dar um recal. Pera. Calma. Um, dois, três. Meu Deus. Calma. Espera aí. Espera aí. Vai. Um, dois, três e... A Mariana tá carregando a música aqui. A Evelyn é beat. Milhão do Rory. Ódio. Gostaria de dizer que ela já me deu uma bolada. Mas não deu dano. Daqui a pouco vai estar perdendo pra ela. Não tô entendendo a sua sinceridade. Eu gosto de falsidade. De gente que fala assim... Nossa. Eu jogo bem amiga. Sim. Bem mal. Que que é isso? É sincronismo? É pressão psicológica no... Doutor Mundo. Olha. O que é isso aqui? É uma pro player? Olha. Uma chihite. Ah, foi meu. Nossa, que sabor de roubo eu tô sentindo. Eu posso ir por amor. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês jogabilidades do Gameplay. Cadê? Ih, gente. Meu jogo tá... Ixi, apresentação de slide. Meu Deus. Nossa senhora. Paguei a internet, Jesus. Quem dera é forçar a internet. É o meu iPhone. Comprou no Express. Tava muito caro lá. Comprei um... Tinha um mendigo na rua, deitado. Falou, você quer? Um real. Eu falei, nossa. Meu Deus. Que barato. Eu tô louco aqui pra voltar. Vou já flechar e usar nele. Calma, que ele tá na toa. Cinco de manos, Zeus. Auriana. Gente, eu tô sendo queimada. Ela tá fazendo essa... Ai, o Natal. Ai, o Natal. Meu Deus. Socorro. Vai, Patrô. Akali, se você fosse o topo, onde você estaria? Mulher, ela tá uma base, mulher. Eu tô indo. Eu tô chegando. Eu juro. Meu Deus. Gente, esse dragão aqui. Me deu feletidão. Que isso? Não, tá sem ult. Pega. É. Pega ele. Pega. Ninguém. Não acredito. Não. Gragas tá aí. Mas se o Gragas estiver naquela moita aí, que eu vou entrar nela mesmo. What's happening aqui? Que que é isso? Nossa, esse dragão. Olha, né? Eu amo. Tem uma coisa que eu amo. Eu quero que eu use. Eu posso usar. Eu vou usar. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Ai, gente, eu tô sendo queimada. Eu vim, eu socorro. Levei o filme. Levei. Ai, 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 ai. Gragas, não. Tô brincando, tô brincando. Tá nada, ela é safada. Ela é garota de programa. Ô, gente. É muito bonito. Adorei o lá, criado. Eu tô sendo um pouco mais humilde pra ajudar as pessoas que não jogam. Ah, tá. Eu faria uma kill por dois reais. Nunca. É levar o... Ah, não levaram o Midi ainda não. Mas eu já vou levar. Meu Deus do céu. Eu acho que morri pra Mariana. Eita, esse... O beijo do álbum Kisses da Anitta. Será que tem uma ward aqui? Ai, meu Deus. Eu lança meu álbum. É o livro Rodrigo? Essa daqui é a Ariana. Bora ver a gameplay dos eus. Não, Midi. Quer ver? Ai, eu quero ver quem vai ser a gostosa que vai falar alguma coisa. Ah, Kali, você é uma vagabunda. Por isso que você não tem clipe. Manda um rap aí, então, vai. Que perturbação. Mata essa vagabunda. Eu vou? Ai, a Kali, pelo amor de Deus, Derafine. Por que você não tem nenhuma assistência? Eu tenho quatro. Ah, a Kaden flechou. Ai, a Brenda tá me focando. Nossa, que horror. Ou a outra. Vai, vou te ajudar aqui a pegar essa Oriana. Jungle, eu sou forte aqui. Só pra te dar uma kill, vai. Perfeito, então vamos. Ai, filha da puta. Não dá pra ficar isso. Fica top, por favor. Ai, gente, eu apertei o charme automático. Foi na outra mulher. Que isso, me jogaram um chope na cara? Me conte um segredo, pelo amor de Deus. Eu estou chegando pra te ajudar, eu juro. Não, eu tô sem... Vai, Deus, tem duas coisas. Vai, Akali. Clica. Ai, gente. Vai, Pussis. Caralho, roubaram minha quinta. Que lindo. Deus, que horas você vai fazer kill? Meia noite eu te conto um segredo, tá? Me conte um segredo. Eu acho que eles estão no dragão. É. Eu tava indo lá, eu juro. Pega, pega, porrada. Ah, mas eu vou te perseguir até a sua casa. É toda peste. Pela da p***. Meu Deus, tá todo mundo aqui. Ah, eu lutei. Lutei. Lutei, lutei, lutei. Vai, cara. Você joga, será que vai, Akali? Até o momento. Eu não vou acertar, pera. Não, tchau. Vou botar esse barril na minha cabeça. Ai, o galera vai... Não, eu não vou matar o barão. Não, eu não vou matar o barão. Não, eu não vou matar o barão. Não, eu tô sentindo. Nossa, Júlio, se eu morrer pro barão, eu ia ficar mais triste. Meu Deus. Não morreu pro barão, mas morreu pro marido do barão. Calma, tô indo aí. Tô indo, mítio. 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 A galera da girl, aquela garota, aquela de trabalha, aquela de enorme... Não, é mentira, Kai, se eu não... Gente, o que que é isso? O jogo tá in-live, jogo tá in-live. Tá vendo, eu deveria ter feito compa e turdra, mas... O clipe, Akali, você vai ganhar um clipe. Como é que eu tô chegando aí? Ai, o Gregas. O Gregas. Meu Deus, Akali. Olha o tiro, filha da puta, é meu kill. Ai, eu tô morrendo. Sai daí. Irmão. Mas Evelyn, dá o nome. Eu vou fazer um edit pra você, Evelyn, vai, esse é o momento. Nossa, quem feedou a Oriana? Você. Ih, gente. Ixi. Quantas quarta-cura temos no time? Nenhum. Eu, meu Deus, você quer gravar outra partida pra não ver essa vergonha que foi essa? Não acredito que eu vou fazer conta. Vai, 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 é por isso que eu sou. Aê, bro! Oh, 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 oh. Ai, gente, que ó. Ai, Jesus, ela tinha. Nossa, Gegê, Evelyn, que jogo fácil. Parece que tá contra a bot. Eu acho que não vai dar pra fazer isso aqui não, viu? Eu vou voltar, eu tenho ult, vai. Isso, pra terminar, mano. Vai, vai. É. Seraphine, você é cantora. Seraphine não é feat. Tem gogó, querida, tem gogó. Sônia, porque você tá chorando. Ai, eu estou morrendo. A planta, a planta vem botando. É o alarde. Morre sim, cara da puta, você vai morrer. Vem. Olha, eu. Não, tá bom. Eu sou drag. Ai, Deus, vai, Deus. Filha da... Eu vou matar ela sim. Por isso que eu queria fazer isso. Eu vou morrer queimada. Calma, a gente vai ganhar uma humilhação, só se for. Nossa, mas eu tô, nossa, eu tô assim, até anestesiado. Isso daqui parece um filme de terror. Eu já vou nascer, eu já vou nascer, eu já vou nascer. Eu posso soltar, eu posso soltar, eu posso soltar. Puta, vai que eu vou me jogar. Solta teu mocal, Seraphine, agora. Vai, vai, vai. O brinde aqui, o brinde... Ai, foi. Gente... Meu Deus, pega o brinde, pega o brinde. Minha me queimou. Mas, gente, isso daqui é hack. Ai, os minhas. Gente, isso daqui é hack. Como pode, né, uma área em mídia 1 barra 9. Em minha defesa, eu estava grávida. Ainda mais a área, ela estava 9 vezes grávida. Cada cauda dela era um bebê diferente, tipo ovos. Nossa, cara, isso aqui, pois é essa? Aqui tem luzes estratosféricas, ó. É porque eu sou bailarina, né? Aí eu tenho que estar com as luzes. Nossa, a Evelyn tá até olhando pro outro lado.